Foi um cirurgião dentista e não um plástico que conseguiu resolver o problema da Alisa. Ela achava que o sorriso dela expunha muito a gengiva e que o queixo era pequeno demais. Além da parte estética, as mudanças melhoraram o sono e a respiração. Eu roncava à noite, acordava cansada, tinha crise de dor de cabeça. Então, assim, a maior vantagem do procedimento da cirurgia pra mim foi em questões de saúde, não de estética. A estética veio de brinde, vamos tudo assim dizer. De três anos pra cá, uma série de procedimentos feitos no consultório odontológico se popularizou. É a chamada harmonização facial. Grandes mudanças no rosto são feitas apenas com injeção de ácido hialurônico. Outras são um pouco mais invasivas, como a redução das abas do nariz. Um corte é feito na parte inferior das narinas, com anestesia local, e em poucos minutos o paciente está liberado pra ir pra casa. Essa cirurgia é a lectomia. Tem também a blefaroplastia aqui das pálpebras e a otoplastia na orelha, que são muito comuns em consultório. A rinoplastia, que envolve o osso do nariz, e o lifting facial. Todos esses procedimentos não podem mais ser feitos por cirurgiões dentistas. O presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia explica que a decisão partiu do Conselho Federal da categoria. Goiás tem hoje 17 mil dentistas, e eles devem se ater aos procedimentos da competência deles, pela segurança dos pacientes. Pra cada procedimento existe o seu risco. Então a questão não é a capacidade de fazer, mas se deu errado, você tem a capacidade de solucionar uma emergência daquela área. Tem a capacidade, mas precisa ser ensinada. Agora, onde que aprendeu se não existia esse procedimento? As cirurgias ortognáticas, como a Lisa fez, e as de recuperação de traumas, continuam sendo feitas pelos cirurgiões especialistas em bucomaxilo. As demais, não. Está proibido também fazer propaganda dos procedimentos que foram vetados, ou mesmo anunciar cursos sobre cirurgias na face. A punição para o dentista, ela vai desde uma advertência até a cassação do exercício profissional acrescido de multa de uma em cinco anuidades.